Ter o início da partida, apita o árbitro, tá valendo, começa a decisão da Supercopa de Futebol Júnior, Flamengo e Santos, pra você ligado no Sport TV. E também nos acompanhando fora do Brasil, pelo PFC Internacional. O Flamengo deu a saída, mas quem toma a primeira iniciativa é o Santos, com falta marcada, o China sobre o Fábio Bulgarelli. Vai por dentro, cara. A boa chegada do Elton, colocou a bola na frente, buscou a linha de fundo, já deu o corte no João Vítor, invadiu o área, jogou a bola pra trás, vem a finalização e o chute do Osman, bola pelo alto. Vai embora pela linha de fundo, primeiro bom lance, anima o torcedor do Santos, presente a Arena Barueri, você vê de novo a bola rolada pra trás e a finalização do Osman. Luiz Ademar é o comentarista do Sport TV, perspectivas e um grande jogo, hein, Ademar? Bom dia. Bom dia, Linhares, bom dia aos amigos do Sport TV. A verdade é o seguinte, o Santos tá muito desfalcado, tem seus dois volantes aí suspensos. Aí o Dorival Júnior teve que levar alguns jogadores pra concorrer o elenco também, presidente Prudente, que joga hoje pelo Brasileirão. E por isso o Flamengo é favorito. Joga no esquema tático que me agrada muito, 4-3-3, joga completinho. É verdade que o Santos tem o melhor ataque da competição, mas esses desfalques hoje tornam o Santos um franco atirador. Vem o Flamengo com o Dudu, artilheiro do Flamengo da competição com 3 gols, junto com o Eliabe e o Galhardo, que também marcaram 3 gols cada um. Galhardo arremessa, João Vítor recebe e devolve pro Galhardo. É o começo da decisão, você ligar no Sport TV a Supercopa de Futebol Júnior. Torneio que começou na última segunda-feira com a participação de oito equipes. O torneio internacional contando com o Porto de Portugal, o Sevilla da Espanha, o Boca Juniors da Argentina e o Penharol do Uruguai. Além de Flamengo e Santos, os representantes brasileiros, o Palmeiras e o Corinthians. Jorbson arriscou o chute, a bola parou no Marco Antônio. Osman, estava cercado, caiu, tirou ali de trás, levanta a bola pro campo de ataque. O Guilherme domina o goleiro César do Flamengo. O grupo A na primeira fase teve o Flamengo, o Penharol, o Palmeiras e o Porto. O Flamengo com 3 vitórias, o André destacou. Em 100% de aproveitamento, venceu os 3 jogos. O Penharol se classificou em segundo lugar, Palmeiras e Porto foram eliminados. Vem descendo o Ricardinho, foi derrubado. O Santos conquistou a primeira posição no grupo B com 7 pontos ganhos, 2 vitórias e 1 empate. O Sevilla foi o segundo colocado, o Corinthians e o Boca Juniors foram os times eliminados. Lembrando que ontem a gente teve a decisão de terceiro e quarto, né? Sevilha e Penharol. O Sevilla venceu nos pênaltis 3 a 1, o tempo normal, o jogo ficou no 1. Tomando posição pra cobrança, de falta a equipe do Flamengo. Este é o capitão Galhardo. Movimentando a bola, partiu Galhardo, bateu direto e a bola passou. Foi à esquerda pela linha de fundo, tiro de meta que favorece ao Santos. Hoje tem Grêmio Prudente Santos pra todo o Brasil, menos o estado de São Paulo. 6 da tarde ao vivo no Sport TV. E você já sabe, depois da partida, o troca de passes. E toda a comissão técnica, os jogadores do Santos acompanhando esta decisão. Assim como a comissão técnica, os jogadores do Flamengo. O Flamengo hoje tem clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E todos de olho no futuro, na nova geração que vem nascendo aí. Duas grandes equipes chegando à decisão da Supercopa de Futebol Júnior. Galhardo, tocou pro João Vítor, destocou-se pela direita. Foi pra marcação o Cássio. Apertou o João Vítor, protege bem a bola. Recua pro Eliabe. Vai fazer a armação da jogada. Vai fechando lá da ponta pelo meio, buscou o toque pro Ricardinho. O corte foi feito pelo Renato, que é o capitão do Santos. Movimenta a bola o Flamengo na sua defesa. De Marlon pra China, chegando no Jorbson. Olhou pra frente, preparou o lançamento. Já são quatro minutos no primeiro tempo. Vale a taça de campeão da Supercopa de Futebol Júnior, Flamengo e Santos. Um grande jogo pra você ligado no Sport TV. Eliabe, Galhardo, boa tabela. Devolveu pro Galhardo, ele caiu, sobrou. Ricardinho, bateu o chute e saiu mascado. Fácil a defesa pro Altenir, ele já põe em jogo com o Elton. Aí o Santos, jogo disputado em alta velocidade. Elton arrancou a bola pra fora, ele projetou o seu chão. Só lateral para o Flamengo. Lembrando que o Santos no banco de reservas hoje tem o Thiago Alves. Thiago Alves foi muito importante no jogo contra o Penharol. Marcou dois golaços aqui na Arena Barueri. Ele que é amigo do Neymar, viu? O Neymar tá de olho nele também, esperando o Thiago Alves em casa. Bola recuada. Jairu bate pra frente. Chega Fábio Bulgarelli pro domínio. Aba apertado. Falta do Marlon, mas para o Santos. Já levanta-se o Fábio Bulgarelli. Tomando posição pra movimentar a bola no time do Santos. Cássio arrumou a bola. O Felipe Anderson tá ali perto. Movimenta, bola curta pro Cássio. Lançamento pro Fábio. Osman. Marcado pelo Maicon. Cortou parcialmente a bola. Volta no Felipe Anderson. Com habilidade, tentou romper pelo meio. Ficou reclamando de falta. E o Flamengo sai. Galhardo. João Vitor. De novo a bola pro Galhardo. Empurra no meio pro Maicon. Já aparece pra fazer a marcação. Marco Antônio. Bola levantada do João Vitor pro Jorbson. Abriu o Guilherme pela punta esquerda. Olha só. Junto a linha lateral. Tocou pro Ricardinho. Vai pro lance individual. Contra três jogadores do Santos. Pedala. Passa o pé sobre a bola. Solta pro Jorbson. Tentou passar entre três. Ficou no chão. O Santos domina a bola. Com o Eriton. Tocando pro Renato na grande área. Felipe Anderson. A bola adiantou. Galhardo foi esperto. Roubou. Mas lançou mal. Na entrada na área. O corte foi feito. Renato domina a bola pro Santos. O Santos está avançando o Sevilha por seis a quatro. Um espetacular de dez gols. Depois o Santos passou pelo Boca Juniors dois a um e empatou com o Corinthians na primeira fase três a três. Estava em desvantagem. Foi buscar um empate nos instantes finais. Mas o campeonato foi três a dois que aconteceram no final da parte do Santos e a conquistando a classificação. Só que aí ia mudar a história do torneio. O Santos ia ficar em segundo lugar com o empate ficou em primeiro. Deixando o Sevilha em segundo. A bola saindo. O último toque do Marco Antônio. Este encontro de Flamengo e Santos seria nas semifinais e não na decisão como está acontecendo. O Flamengo venceu os três jogos na primeira fase. E nas semifinais goleou o Sevilha seis a zero. O Santos passou pelo Penharol com uma vitória por três a dois. Por três a zero, aliás. O Santos teve dois jogadores expulsos. Bola dominada pelo Flamengo. Guilherme. Jocou de calcanhar. Boa bola para o Jogson. Recebe Maicon. Temos a presença de um grande público nesta decisão da Supercopa de Futebol Júnior. Torcidas de Santos e Flamengo marcando presença aqui na Arena Marueri. João Vitor. Empurra atrás para o Eliabe. Noito minutos o Flamengo vai trabalhando a bola na frente da área do Santos. Vai sair o Felipe Anderson. Vai buscar o Fábio Gugarelli. Corta o Marlon. Joga a bola para a linha lateral. Você falou dos resultados do Santos, né? O Ademar já até destacou o melhor ataque da competição. São 14 em total. Recebeu a torcida do Flamengo. O público bem animado para acompanhar esta decisão. É um grande jogo. Olha aí o torcedor do Santos. O Baranheiros é uma perna. O esquema trático do Flamengo, 4, 3, 3, é o mesmo do Santos. Sempre foi na competição. Porém, com quatro desfalques do time titular, o Abel teve que mudar o time. O time joga hoje no 3, 6, 1. Apostando só na velocidade dos seus laterais e na habilidade ali do Felipe Anderson, que é o craque do time. Já o Flamengo não. O Flamengo tem posse de bola. Está mais tempo no ataque. Tem a estrutura definida. Quer dizer, não é pena que nós não vamos ter aí os dois melhores ataques completos. O Flamengo está com o seu time completinho e o Santos tem quatro titulares fora. Nesta segunda, Galvão Bueno recebe o novo técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, no Bem Amigos. E como trilha é sonora, a música sempre agradável de Ivan Lins, Bem Amigos, nesta segunda, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. A bola dominada pelo Santos, Felipe Anderson. Acompanha João Vitor. Venceu a marcação Felipe Anderson, passou também pelo Galhardo. Correu o Osmã para a área. Olha a boa chegada do Santos. Marco Antônio preparou o cruzamento. A bola desviou no Jorbson. O Flamengo neutraliza o ataque do Santos. Ricardinho, de primeira para o Maicon. Renato acompanha, foi bem por baixo, na bola, cortou, retomou para o Santos. O Boulgarelli, o Fábio Boulgarelli, saiu da área e o Cássio lançou em profundidade. Aí faltou a comunicação, o Fábio ficou reclamando, a bola do goleiro César para o Galhardo. Ultrapassamos a marca de 10 minutos, primeiro tempo 0 a 0. O Jorbson. Bola enfiada à frente para o Guilherme, ele foi derrubado por trás, a falta do Wellington. No chão o Guilherme. O Maicon rola a bola. O João Vitor, você vê de novo o lance. Galhardo, Eliabe, Galhardo. Os dois laterais do Flamengo foram chamados, eles já estão integrados ao elenco principal do Flamengo. O Galhardo e o Jorbson para reforçar a equipe neste torneio. O Galhardo adianta, a bola por baixo, Jair Lenturra para a linha lateral. O Galhardo que está caído agora no gramado, já marcou 3 gols nessa competição. Veja de novo o lance. O Jair chegou, o Galhardo caiu. Acabou se machucando na queda. Você vê também o jogador dos centros no chão. Parece ser o Jair, né? No choque entre os dois. Olha só, sentidores no braço direito. Exatamente o Jair, o número 14. Do outro lado caído o Galhardo. O choque foi feio entre os dois. Vai o lance, Adhemar, veja só. O Jair veio por baixo. O Galhardo por cima. A queda, o Galhardo ficou sentindo. O Jair também. O Jair chegou primeiro na bola, deu o carrinho. E aí acabou tocando com o seu ombro na perna do Galhardo. E falando em laterais, nós estávamos experimentando em laterais. Nós temos quatro grandes laterais em campo. Eu gosto muito do Galhardo, que sabe fazer gol, apoia o tempo todo. O André acabou de falar que marcou 3 gols na competição. O Jorbson também é muito habilidoso, tem muita técnica. E no time do Santos, realmente o Eriton e o Elton, que fez um golaço na das semifinais com o Penharol, também são bons de bola. Quer dizer, geralmente a gente fala que nós estamos carentes em laterais. E os dois times estão mostrando aí que tem jogadores de alto nível. Olha aí o torcedor do Flamengo, o Galhardo vai se recuperando ali fora do campo. O jogo segue parado, do outro lado o torcedor do Santos. É o ritmo das arquibancadas, animando a grande decisão da Supercopa de Futebol Júnior. Você vai acompanhando, ligado no Sport TV. E fora do Brasil, o PFC Internacional. Agora mais uma falta para o Flamengo. O João Vítor foi derrubado. A parada mais forte do Elton, o número 17, o Cássio. Veja o lance. Estava bem pertinho da jogada o Antônio Rogério do Prado. E o Flamengo vai ter cobrança de falta. Qual o Benir? O Altemir, aliás. O goleiro do Santos orienta a formação da barreira. Galhardo arruma a bola. Chegamos a 13 minutos no primeiro tempo. Dois jogadores do Flamengo para a cobrança. O Eliabe e o Galhardo. Barreira com dois jogadores do Santos. E aí a movimentação na grande área. Os zagueiros do Flamengo vão para a área. O China e o Marlon. Passou o Eliabe. Galhardo levantou, chegou para atirar ali atrás. Cássio afasta. Rebote de Elton. Dudu dá o combate. A bola passou pelo Galhardo. Chegou no João Vítor. Galhardo. Fez a fita sobre o Fábio Bulgarelli. Lançou na frente. Projetou-se o João Vítor. Maicon. Acabou perdendo. Rasgou Jairo. E a bola é do Santos. Os finalistas da Libertadores vão ser conhecidos. E você acompanha no Sport TV. Na terça-feira, a Universidade do Chile recebe o Chivas. 10h15 da noite, ao vivo, no Sport TV 2. Na quinta, sai o representante brasileiro na decisão. Jogando em casa, o São Paulo quer inverter a vantagem do Internacional. 9h30 da noite, ao vivo, no Sport TV. Olha o cruzamento. Bola para a área do Santos. Passou. Ricardinho pega do outro lado. O Eriton acompanha. Já foi pintado. Ricardinho com habilidade. Balançou o corpo, passou, levou, bateu, cruzado. Agora passa a frente do gol. Do Altenir vai para fora. Belíssima jogada do Ricardinho. Acompanhe. Com habilidade, chamou para dançar o Eriton. Levou vantagem. Foi puxado pela camisa. Olha aí o novo detalhe para você. A jogada do Ricardinho. Um grande lance do camisa 11 do Flamengo. Protegeu e disparou para o gol. A bola passou perto. Como é bonito ver uma jogada dessa, hein, Neres? Habilidade pura, drible, chute. O time do Flamengo tem uns garotos enjoados. Bom de bola mesmo. É a alegria do futebol. O torcedor vai acompanhando aqui no Sport TV. São os meninos de Flamengo e Santos na decisão da Supercopa de Futebol Júnior. A bola desviada no Marco Antônio vai para fora. Escanteio que favorece o Flamengo. Já temos 15 minutos. É o primeiro tempo 0 a 0 de um grande jogo até aqui. Galhardo vai para a cobrança do escanteio. Ele atravessa o campo. Vai levantar de perna direita essa bola na grande área. A tendência é que ela faça em cima da pequena área do Santos.